Vai que vai sair aquele NL da chuva, pai Vamo ver, hein Vamo que tá louco Cê se resgata com quem foi, mano? Vem lá, tá com baixo Se eu cair, eu tô morto, mas não tô nem ligado É mais Olha o que vem na titratão Olha o que vem na titratão Só o cara, não tô pra fazer barulhão E chuta que ele gritou Vou na cena, no show Sente a vibe, a brisa, a do flow Entrei em campo agora e já fiz um gol Entrei em campo agora e já fiz um gol Eles querem falar de mim Eles têm muita iva, já de mim Pô, não sabem nem o terço que eu vivi Eu tô sofrendo e a metade que eu sofri Então pode falar, deixa eles falar De onde eu tô, nem dá pra escutar Tô nas alturas No meu, já tô fora de calar Manda um capa, tô em saquear Criticar-me hoje e fala Que é meu fã Congelado, mano Foi a misterda, oh, oh, oh Misterda, oh, oh, oh Olha os galera quebrada Tá no topo com a vida mudada, né? É, hoje nós só dá risada No sofrimento que nós já passou, yeah E eu jamais esqueci Da de fé que sempre goiou por mim E hoje, todo trajo a dor de mag E ela é uma chave, dilui-me Eu vim de um lugar que sinto medo Vai chorar de dó Pode eu sentir frio e sentir minha barriga dano, não Vi vários amigos se crescendo na porra do pó E eu na esperança de ver minha mãe na goma melhor Wow, hoje eu tô bem melhor Wow, hoje eu tô bem melhor Wow, hoje eu tô bem melhor